Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre dente mole. O meu dente está mole e agora o que é que eu faço? Meu nome é Nathalie, eu sou mestre especialista em periodontia e a periodontia é a especialidade que cuida da saúde endival. E hoje eu vou bater um papo aqui com a doutora Ju. Oi pessoal, sou a doutora Juliana Rossi, dentista, especialista em dentística e sou protética também. E eu escuto isso também do paciente, o paciente fica com bastante medo. E aí Nath, conta pra gente. Exatamente, exato. Eu recebo vários pacientes assim como a Ju que falam, que buscaram a gente só porque o dente está mole. Fala assim, olha meu dente está mole e agora? O que eu posso fazer? Gente, primeiro eu vou explicar pra vocês porque que o dente fica mole. O dente fica mole quando a nossa gengiva inflama. A inflamação de endival ela vai fazendo uma degradação do osso. Então vai corroendo o osso aqui, ó. Desse lado a gente tem uma gengiva saudável com o osso intacto, tá vendo? Então aqui, ó, se você traçar uma linha, você vai ver que aqui já perdeu esse tanto de osso. Isso aconteceu por conta da inflamação aqui na gengiva. E por que que aconteceu essa inflamação na gengiva? Porque juntou placa de bactéria na superfície do dente. Então porque a escovação não foi adequada. Não estou dizendo que vocês não escovem, não é nada disso. Eu sei que todo mundo escova. O que acontece é que algumas pessoas, elas não têm uma orientação de escovação. Então o dentista... Técnica, nem sabe como faz, né? O dentista não ensina, faz por instinto. Na verdade, é. Aprendeu de repente com o pai e mãe, com as pessoas que moram e não sabe se é da forma correta. A gente faz por instinto. Assim como a gente faz milhares de outras coisas, a gente faz por instinto. E aí vai fazendo... Tem um monte de desenho que mostra quando a gente é criança, de escovação e tudo. Então a gente vai fazendo mais ou menos como a gente acha que é, mas não tem uma orientação real. E isso faz com que a nossa escovação, ela não seja 100% eficiente. A gente escova, mas não consegue remover toda a placa da superfície do dente. De todos os dentes, né? De todos os dentes. Existem regiões que são mais difíceis, vamos dizer assim, né? Exato. Existem regiões que são mais difíceis de escovar, que tem que ter uma atenção e um cuidado maior. E isso só o dentista vai conseguir te apontar. Porque a gente passa uma substância no dente, né? Que é um corante que cora a placa bacteriana. Pra ver onde que precisa melhorar. Pra ver onde precisa melhorar. Mas, Nath, o problema, quando o paciente procura que o dente tá mole, é que já tá num grau avançado da doença, né? Isso que é a parte pior, né? Exato. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma imagem. Essa boca aqui é de uma pessoa que perdeu muito osso. Olha o tamanho desse dente aqui. Olha o tanto de exposição que já tem da raiz. A raiz, ela fica embaixo da gengiva. Ela fica embaixo do osso. Ela não aparece na nossa boca. Então, quando aparece, significa que você já perdeu muito dente. Muito osso. Muito osso, gente. Muito osso, né? E isso faz com que o seu dente fique mole. Com certeza, se eu mexesse no dente dessa pessoa, ele teria uma mobilidade. Porque o dente, ele gruda no osso por meio de umas fibras, né? Por meio de uma pele, como se fossem uns bracinhos, assim. Então, se você não tem osso pro dente sustentar, não tem onde o dente agarrar. E aí, o dente, ele começa a ficar sem sustentação mesmo e ele fica mole. Então, esse caso aqui é um caso muito avançado de perda óssea, né? E provavelmente deve ter mais dentes com mobilidade. E o que a gente precisa fazer pra não chegar nesse caso aqui? A gente precisa fazer uma escovação muito boa todos os dias, tá? A gente tem um vídeo aqui de escovação na página também. Olhem lá o vídeo de escovação, é bem legal. Se você fizer uma escovação adequada todos os dias, a chance de você chegar nisso é muito difícil. É muito simples de cuidar, né, Nath? Precisa criar o hábito e entender pra conseguir envelhecer bem. Porque se você tá com o dente mole, existe um sinal muito grande de doença, né? Tem alguma coisa acontecendo. E ainda, o pior ainda é que às vezes esse paciente procura por estética. Ele tá incomodado com o comprimento do dente dele, ele tá achando o dente dele muito comprido. Mas antes da estética vem a saúde do paciente, a saúde bucal dele não está ok. E se ele tem doença periodontal, que é quando o dente realmente tá mole por isso, o dente até pode ficar mole também depois que você tira o aparelho, por exemplo. Mas aí é outra situação, quando você não tirou o aparelho e tá com o dente mole, então bem provavelmente pode ser uma doença periodontal. E isso também vai prejudicar a sua vida se você precisar colocar implante, por exemplo, né, Nath? Exato. Então assim, a doença periodontal, ela é grave, porque ela acontece e é silenciosa. Ela é silenciosa, exato. Você não tem nenhum sintoma, digamos assim, ela não dói, então você demora pra perceber. Você só consegue ter alguns sinais. Os sinais são esses, inflamação, sangramento, você vê que o dente tá ficando mole e é só isso. Ela não dói, você não vê nada. Vamos ser repetitivo e falar novamente aqui que sangramento não é normal. Exato. Não é normal se a gente vai sangrar. Alguma coisa tá acontecendo. É um aviso que o seu organismo tá te dando que ali tem algo que não devia acontecer. Que alguma coisa tá errada, exato. E normalmente, gente, vocês podem reparar que tem muita placa de bactéria grudada na superfície do dente, muito tártaro, é isso que vai ocasionar a perda óssea, né? Porque é isso que vai levar à inflamação e ao sangramento. Então, se você perceber na sua boca que tem muito tártaro formando, que tem muita placa de bactéria que você não consegue remover, tem que buscar ajuda pra você fazer uma escovação adequada. É, e se você não consegue perceber se você tem placa, tem tártaro ou tem gengivite, né? A gengiva tá vermelha sangrando, procura um profissional e peça pra ele te orientar e te mostrar, né, Nath? Exato. Porque é importante avaliar se tá tudo ok e se não tá. Por isso que é muito importante fazer consultas regulares no dentista, a gente fala, parece bobeira, né? Tipo, ah, não, mas não é, gente, é real. Porque pega no início, né? Exato. A gente consegue ajudar quando não existe doença, nem deixa acontecer a doença. Exato. Se eu conseguisse ver esse paciente antes, eu conseguiria prevenir um pouco dessa perda do osso, né? Então, essas consultas frequentes de rotina fazem com que eu sempre fique olhando e analisando pra ver se tá tudo bem. Então, quando já tá num grau muito avançado assim, que já perdeu muito osso, às vezes não tem muito o que solucionar. Então, é bem importante fazer as consultas regulares também e fazer a escovação adequada pra que nada disso aconteça. Muito bem. Certo? Muito obrigada, Nath, pelas dicas. Nada, que agradeço. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.